Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga. E voltemos aqui com mais Sonic Mania, tem um cabelo no meu microfone. E vamos embora nessa fase, que bonita, hein? Caraca. Puxa, essa aqui é nova, eu acho. Eu não lembro, pelo menos, dos Sonics antigos. Né? Mas é bonita, né? Que porra é essa? Oi, que massa. Aê, mano. E eu voltei pro... Aê, mano. Aê, mano. Vamos lá, quicando. Quica. Boa. Aê, agora eu consegui. Isso que é legal, cara. Como eu sinto falta de descobrir esse novo tipo de arte aqui. Que porra é essa? Que... é... Sei lá, não sei se vocês não têm essa impressão também, não sei se sou só eu, mas... No jogo de hoje em dia... Eu acho que eu preciso fazer isso aqui girar, né? Oh, que da hora. Por mais que a gente tenha jogos novos, direto. Mas acaba sendo mais do mesmo, não acaba? Tipo, principalmente visualmente, eu digo, porque... Qual a maioria dos jogos que saem, eles tendem a ser realistas, né? Tipo, tendem a ser estilo do The Last of Us e tal, que é bonito pra caramba. Mas... Ou do Uncharted, que também é bonito. Mas são gráficos que impressionam, assim, mas são coisas... Sei lá, falta um pouco do... É aquilo que eu tava falando antes, né? É outro estilo artístico, né? Esse aqui é um estilo artístico abstrato. Que você até entende o que eles tentam representar. Mas são coisas mais abstratas mesmo, né? É um... Tipo, é um mundo meio maia, meio asteca aqui. Sei lá, sabe? Aquelas cidades... Daquelas civilizações pré-colombianas, né? Mas também é misturado com um negócio meio de... Uma... Sei lá, uma civilização europeia, assim, não parece? Então, é uma mistura e é tudo... É diferente, tá ligado? É uma parada... Sei lá, eu... Que porra é essa? Para de atirar a bagulha em mim, por favor. Tá, e aí? Foi o pé de feijão ali. Agora dá para eu subir aqui? Ah, dá para eu subir. Que porra é essa? Olha isso. Olha a loucura, você tá vendo? Aí os caras misturam um monte de coisa. Pô, é muito da hora isso aqui. E se você for fazer um jogo que você foca no realismo, você não consegue fazer isso aqui, né? Você não pode fazer isso porque vai ficar muito... Sai muito, né? Distorna muito do seu ideal, né, cara? Então, os jogos acabam... Sei lá, a tendência que eu vejo é tudo ficar meio parecido, assim, né? De novo, eu não estou querendo dizer que é ruim, tá? Porque, de novo, gráficos do Uncharted 4, né? Não preciso nem falar, né? Vocês viram quanto que eu paguei pau para aquela porra. Mas, é... Por mais que eles sejam maravilhosos, lindos, são coisas que, tipo... Você vai comparar com a vida real, você vai comparar... Então, você vai, tipo, falar... Nossa, olha que bonito, parece de verdade e tal. E esse aqui é um outro tipo de beleza, né? A beleza que você olha e fala... Porra, maravilhoso e tal, ultra, mega criativo e não tem nada a ver com a vida real, tá? É só uma referência e é uma... É uma criação totalmente que você percebe que veio da cabeça do cara, tá ligado? Ele tem muitas referências, mas o artista teve uma liberdade muito grande nisso que ele estava fazendo aqui, né, cara? E como ele podia... É... Demonstrar essa ideia que ele teve de uma maneira muito mais livre, pelo menos me parece, né? Sem ter que ficar... Olha aí, agora a gente vai pegar... Tipo uma joaninha... Uma joaninha, não. Como é que é o nome disso? Um vagalume. Só que um vagalume com o cu de fogo. Tá. Eita. Boa. Vamos lá, Sonic. Então, pô, eu... Eu pago pau para isso, viu, mano? Eu não sei se é porque eu sou, né? Eu gosto de arte. É uma parada que me... Me atrai. Sempre fui muito fã disso. Então... Né? Sou meio... Sei lá. É uma parada que eu sempre quis fazer. Que eu acho muito louco. E a gente matou o chefão. Já era. Muito fácil. É... Então, sempre que eu vejo esse tipo de coisa aqui... E esse tipo de pixel art aqui que tinha nos jogos antigos, eu sinto falta. Eu sinto muita falta de ver nos jogos novos. E, sei lá, se... Por exemplo, eu tô vendo aqui no TV3 agora, né? Aí, tipo, você assiste G3 e... Sei lá, poucos jogos se surpreendem no quesito gráfico, assim, né? Saiu aquele jogo dos Vingadores lá. Todo mundo, ah, legal o jogo dos Vingadores, mas... Aí você olha o gráfico... Pô, aquele lá ainda foi meia boca. Os gráficos são esquisitos e tal. E você... Pô, sei lá. Aí você vai vendo os lançamentos e... Ah, ele lançou o Rage 2. Aí, porra, é da hora. Ah, tem rosa e pink. Mas é um rosa e pink num bagulho que é realista. E, sabe, você não se surpreende mais, sabe? É uma parada que acaba... Você acaba não vendo mais. Apesar, né? Eu tô falando isso e esse jogo do Sonic tá copiando o jogo do Sonic de, sei lá, quantos anos atrás. 20 anos atrás. Então, né? É meio hipócrita porque é um jogo velho esse aqui, querendo ou não, né? É... Quer dizer, é um jogo novo, mas é um jogo que tá simulando uma estética velha. Então, ele tá pegando algo que já existiu e tá recriando, né? Então, sei lá. É... Mas eu sinto falta, mano. Eu sinto falta. Eu lembro que, tipo, porra, era totalmente diferente o visual da maioria dos jogos, né? Tô dizendo assim, dos jogos que... De qualidade, né, galera? Não vamos... Né? Ficar comparando com... Tinha muito jogo ruim que saia também naquela época que copiava bastante coisa, né? Mas, quando eram os nomes grandes, né? É... Mario, Sonic e tal. Você pode ver que os visuais são muito exclusivos, digamos assim, né? Cada franquia tem a sua própria... É... Sua própria identidade visual, né, cara? E é muito da hora isso. E é uma parada que, sei lá, eu sinto um pouco de falta. Eu acho que é tudo meio uma mescla hoje em dia. Tipo, Call of Duty... Ele tem a identidade visual dele, com certeza. O Uncharted também tem. Mas elas... Sei lá, não é tão diferente porque todas buscam pela mesma coisa que é o tal do realismo, né, cara? E... Eu não sei. Eu... Nossa, eu cheguei a morrer agora. É... Ah, sei lá. Eu fico triste. Eu fico triste. E... Não fico mais tão empolgado, assim, em ver um jogo novo sair, né, cara? Geralmente, infelizmente, o que sobra pra nós, pra ver nesse estilo de gráfico novo, assim, são os jogos índios, né? Que são... Que, querendo ou não, são pouco divulgados. Se você for comparar com jogos grandes, né? Pouco divulgados e poucos... Opa! Metal Sonic! E ele tá dando um chute na bunda do coelhinho ali, você viu? Eee, olha os bichos aqui. Tô feliz. Eita, lá vem ele. Rapaz. Ó, ó. É a corrida? Eita. Não, não é corrida não, é chefão. Ó, não, é corrida. Como é que eu acerto ele? Ai, corno. Vambora. É corrida? Eu não sei, eu não sei. Como é que eu acerto ele? Eita. Ele tá pegando poderes. Que legal, você tá vendo que o fundo tá girando em paralaxe ali? Que massa. É como se a gente estivesse andando em círculo, né? Então não é corrida não. Eu tenho que derrubar ele, mas como é que eu dou dano nele? Pô, ele eu pulei e não acertei. E aí? Ah, mas pera aí. Ah, aqui. Cheguei no lugar e tem dois corpos dele ali, tá vendo? Só que eles estão meio destruídos. Que massa, bicho. Ai, caramba. Aê, boa, Tails. Quem disse que o Tails não serve pra nada? Aê, rapaz. Boa. Ah. Vambora. Não, para de me bater. Toma, seu corno. Vamos lá, pega a moeda. Pegar a moeda não. Moeda não, não sei já. É, eu tô sendo... Ah, eu tenho que matar ele aqui no canto, tá vendo? Porque quando eu mato ele... Olha lá. Aí, viu? Ele acerta o... O Metal Sonic. Boa. Olha lá, ó. Ah, rapaz. Ih, peguei a manha já, hein? Ih, rapaz. Tá fácil agora. Ih! Acabou! Você é um bosta! Você é um bosta, Metal Sonic. Ush! Não acabou, não. Não, sou eu controlando ainda. Ih, caralho. Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus. Boa. Tem um checkpoint ali. Vamos pegar o checkpoint. A gente tá chegando perto do final, eu já acho, hein? Ih, rapaz. Eita. Que isso? Eita! Ai. Que? Como é que eu morri? Eu fui amassado? Acho que eu fui amassado. Que merda. Não posso ficar atrás dele. Tá, beleza. Então, vamos lá. Nove moedas. Vambora. Tá. A gente tem que bater. Tá, eu não tô entendendo onde que eu posso bater nele. Ai, caramba. Eu não tenho mais nenhum... Nenhuma... E eu não posso cair pra trás que eu morro. Putz. Esse vai ser difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaz. E eu tenho duas vidas. Fudeu. Fudeu. Tá. Vamos embora. Ai, pega. Não, não, não. Isso. Vai, vai, vai. Tá quase quebrando. Vamos lá. Dá uma vomitada. Merda. Como que eu caí? Eu pulei pra lá, bicho. Para de me matar. Meu Deus. É, rapaziada. Será que chegamos aqui? A parte difícil do jogo. Ah, é o Robotnik lá atrás. Tá vendo? É um robô Robotnik. Rapaz. Vamos embora. Volta, volta. Pega, pega. Para. Para, bicho. Eita. Hã? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei, mas eu ganhei. Tô feliz. E salvar uns porcos. Isso aí. Rapaz, que bizarrice. Vamos ver o que vai acontecer. Calma aí. Teletransportado. Para onde? Teletransportado. 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 Obrigado.